Espero o Vardir chegar do mato, lá que eu peço ele, se ele deixar eu dar uma namoradinha com o C, nós namora. Pai de Vardir? Não, comadre, ele é específico pra não, foi engano, desculpa, tem que tentar atrasar, tem que fazer a comida, já tá tarde, já eu tenho que, acabei de me lembrar, eu tenho que ir embora. Uai, mulher, parece que o cumpadre tava por aqui, vi ele saindo correndo, quem que foi? Não, bem, ele veio pedir seu facão emprestado, mas como eu sei que você tem muito ciúme das suas coisas, eu não emprestei. Nada, mulher, pode emprestar o facão pro cumpadre, cumpadre logo? Não, pode emprestar, inclusive eu vou até a tarde dele. Ei, cumpadre, aqui, cumpadre, com você, rapaz, aqui.